Bom, e nós começamos este domingo com amor, união, paz, alegria, o canto dos pássaros e o melhor, música boa, aqui na Fazenda Buracão, em Mococa. Isso mesmo, hoje o programa do Bilico está sendo gravado aqui em Mococa, na Fazenda Buracão, e conta com a presença de diversos artistas mocoquenses e de toda a região. Oi gente, nós vamos fazer o seguinte, a emoção é tanta, mais tanta, que eu quero chamar uma estrelinha de Mococa, Lorena, que eu quero dar um dedinho em prol do que essa mãozinha de mãe. Oi Mococa, está tudo bem com você aí Mococa? Você tá creio Mococa e reião. Dá uma olhada pra cá, você já viu Caipira Alegre de Guarde, eu não tenho, não tenho, gente, vocês estão gostando? Ah, é bom demais, né? Olha aqui gente, firma aqui, olha que estrelinha eu sou, Lorena de Mococa, como é que vai vir, tudo bom? Tudo bem, mas e essa belezura sua, essa risadinha alegre e sorriso bonitinho, é a alegria de estar aqui do lado do Bilico, é? Com certeza. Alegre da abençoaدة Sess sustentável E 수도 com certeza. O que eu não posso é ficar Esperando por outro Decidi Vai Se seu amor acabou de estar Bom, e a Lorena, apesar da pouca idade, já tem um currículo extenso aí no meio musical E ela é mocoquense, além do mais, Lorena, é um prazer falar com você E qual que é o sentimento de estar aqui hoje fazendo parte desse programa do Bili? Fico muito feliz, primeiramente, por ter sido convidada, né? Fazer parte desse projeto E é isso aí, muito obrigada E como que você se sente ao ver que os mocoquenses prestigiam seu trabalho? Até mesmo pelo Instagram, pelo YouTube? Ah, eu fico muito feliz, honrada, né? É tudo de bom isso E tem DVD no forno, já tem previsão quando será o lançamento? Como que tá? Na verdade a gente já lançou todas as faixas, são oito A gente gravou em junho do ano passado É isso aí, e quem quiser acompanhar, como que faz? Quem quiser me acompanhar, as músicas estão no meu YouTube Lorena, com H no final E também tem no meu Instagram, eu posto bastante coisa lá É Lorena Oficial É isso aí, gente Vamos acompanhar e prestigiar essa voz maravilhosa que ela tem Tem uma música que particularmente eu sou apaixonada Que é Bolinho de Chuva E ela apresentou hoje aqui no programa também, né? Apresentei também Ficou bom demais É isso aí, na entrevista de lançamento ela fez com a Cida Cili lá na TV Sim E é por causa da sua avó essa música, Lorena? O quê? Da minha avó? É Ah, sim, eu ia gravar na verdade um clipe com ela Só que a gente tava esperando aí o Covid dar uma passada, né? Baixar os casos Só que infelizmente nesse decorrer ela acabou falecendo também de Covid E a gente gravou mesmo no DVD Isso aí, então vocês ficam convidados a acompanhar essa música maravilhosa E de valor enorme e sentimental Lorena Ai, que saudade do abraço Do vestidinho estampado à meia de crochê Seu óculos embaçado No cafezinho anguado Queria te ver Estar com você E na mesa um bolinho de chuva Com tudo cheio de açúcar e amor Com todas as histórias após o sol Como é que volta no tempo No quintal do chão de cimento E nessa gravação desse programa maravilhoso aqui em Mococa Quem esteve presente foi o deputado Castelo Branco É com ele que a gente vai falar agora Deputado, seja bem-vindo em Mococa E qual que é o motivo da sua vinda aqui? Olha, a gente veio prestigiar o produtor rural, o povo da terra, o caipira, a galera raiz E viemos a convite de um personagem muito legal que é o Bilico Caipira Bom de Bico Então a convite dele A gente veio conhecer Mococa Fazia muitos anos que eu não voltava aqui Fiquei encantado com a cidade E vim prestigiar as raízes A gente vê muito que o senhor preza por isso, pelas raízes, pela tradição e pela cultura Sim, principalmente do campo São Paulo precisa de muito apoio para o homem do campo Muito apoio O meu mandato tem sido fortemente voltado para isso Preciso olhar para o cara do campo de uma maneira diferente De ajudar Até porque é do campo que a gente sobrevive Pois é, a gente tem uma piada que diz assim Se o homem da roça não planta, você não janta Se o homem da roça não vai para a roça, você não almoça Então o mundo é aqui Houve um êxodo rural, foi todo mundo para a cidade Largaram o campo para trás, está errado Agora nós precisamos trazer o jovem de volta Tem tudo para dar certo E a gente veio prestigiar também os artistas da terra Tem tanta gente boa no campo Como esses que estão se apresentando hoje aqui A gente precisa aplaudir, valorizar E sem dúvida nenhuma apoiar o artista do campo Com certeza, deputado, nesse seu mandato existem projetos e ações voltadas para Mococa? Sim, para Mococa especificamente não A gente vai mandar esse ano para o prefeito recursos Fica aqui a minha promessa Mandar emendas parlamentares financeiras impositivas para Mococa Nós vamos levantar as necessidades Agora, para o pessoal do campo a gente fez vários projetos de lei Estão tramitando e dependendo de aprovação do executivo Mas a gente fez alguns projetos de lei Se você entrar nas nossas redes sociais Castelo Branco SP Castelo com dois L's Tanto no Facebook quanto no Instagram Você vai poder ver isso Sim E qual que é o seu recado? Seja bem-vindo mais uma vez E qual que é o seu recado? A sua mensagem para os Mocoquinhos? Olha, que vocês têm uma tradição maravilhosa Ligada à agricultura, à pecuária e à indústria também Eu lembro, eu sou de 62 Eu lembro que na minha época Tudo que era de Mococa era gostoso, era bom e era bacana O leite de Mococa, o requeijão de Mococa O queijo de Mococa, o creme de leite O café O café é boa E eu fui criado achando que a vaquinha chamava Mococa Toda vaquinha chamava Mococa Então temos que resgatar essa punjança, essa força que tinha Mococa Mococa nasceu para ser um lugar Voltar a ser um lugar maravilhoso E por fim, eu sempre fecho com uma frase do querido professor Henrique José de Souza Que dizia, a esperança da colheita reside na semente Então hoje aqui a gente está plantando sementes do bem Que vão gerar o bem e ainda bem que tem Bom, e agora eu tenho a honra de falar com esse querido Mocoquense, Carlinhos Amato Gente, e olha só, ele foi o primeiro produtor e diretor do programa do Bilico Carlinhos, é um prazer falar com o senhor Qual que é o sentimento de estar aqui presente e ver que o programa que o senhor já fez parte Está sendo gravado aqui na nossa terra Muito bom, muito bom Eu sinto até arrepia Porque começou com a gente E eu falava para ele que ele tinha muito talento Para ele ir em frente Porque ele mudou de Mococa para São José dos Campos Eu falei, vai, segue o teu caminho Que o teu caminho vai ser muito bonito Então ele quis vir para cá Para gravar perto de nós Para matar a saudade E para a gente é um orgulho É isso aí, lá no início de tudo Como que o senhor descobriu o Bilico? Não fui eu que descobri, você acredita? Ele que me descobriu Ele estava procurando alguém que tinha interesse em ajudar Sabe? Porque ele sabia que eu fazia algumas coisas a respeito de cultura De turismo, etc E ele veio atrás de mim lá no meu restaurante E eu falei, olha Ele queria ajuda Eu falei, eu te ajudo No que for possível eu te ajudo Então começamos juntos A formular O que a gente ia fazer Tanto é que a gente foi na TV Gazeta A gente fez alguma coisa E é muito bom, sabe? Quando ele tem talento Você se sente folgado Se sente realizado É o caso do Bilico Ele tem talento natural É um caipira Sabe? É bom de bico A verdade é que foi um encontro de talentos, então Não, obrigado Mas eu O talento ali era dele Sabe? Eu não fiz nada Ele é que As ideias, sabe? Nós viajamos para Minas Gerais Procurando caipiras originais Aqueles caipiras Senhores caipiras Para poder tirar alguma coisa Para ajudar ele Então nós rodamos Ali a região Ele é muito solista Ele recebe muito bem As informações Então, olha É um cara 10 Merece todo o apoio É isso aí O senhor também E o senhor sendo Ex-presidente do Contur Qual que é o sentimento De ver a cultura E o turismo Presente na nossa cidade? Meu Deus Olha, eu luto pelo Contur Há mais de 20 anos Sabe? Nenhum prefeito anterior Ajudou o Contur Ninguém Sabe? Queria saber de turismo Falava que queria Mas não fazia Então a gente vivia Indo nas feiras Às vezes com o próprio dinheiro No bolso Com boa vontade Eu, a Regina O Guto Nasce Que nós Varamos madrugada Indo para São Paulo Então o nome de Malcoca Foi muito bem divulgado Mas apoio Não tivemos não É isso aí Infelizmente não tiveram apoio Mas eu deixo aqui meus parabéns A vocês Que tanto lutam Com as próprias mãos Pela cultura da nossa cidade Obrigado Que o turismo aqui Cresça e apareça Porque Malcoca tem muito Muito a aprender com o turismo E a cidade merece Porque tem muitos pontos turísticos Com certeza E os mocoquenses Só tem a ganhar E a gente espera filmar E presenciar muito ainda A cultura e o turismo Aqui na nossa cidade Muito bem Espero que sim Guilherme, como que é? O que mudou para você hoje Estar à frente do Contur Sendo presidente? Para mim mudou muita coisa Por quê? Eu consigo agora Fazer o que eu não fazia antes Ou seja, a gente já está agora Lançando um site de turismo Graças a Manu Estamos conseguindo avançar Com o MIT Município de Interesse Turístico Dentre muitas outras coisas Nós temos aí inclusive Todo um projeto pronto já Com um andamento De curto a médio A longo prazo Para desenvolver o turismo Em Mococa Então eu acho que é bom Não só para mim Mas para todo mundo Porque a nossa equipe Não é só eu Tem toda uma equipe envolvida Eu acho que a equipe É uma equipe muito boa E o momento É o mais propício Para a gente conseguir Aquilo que a gente Já está batalhando há tempos Você inclusive Luta pela cultura Da nossa cidade O turismo Há muito tempo E qual que é a sua mensagem Para todos os Mocoquenses Porque a gente sabe Que com a cultura E turismo na nossa cidade A cidade só tem a ganhar Com certeza Eu acho que o Mocoquense Tem que valorizar O seu próprio patrimônio Nós somos uma cidade Cujo patrimônio Você não encontra Em nenhum outro lugar Do país Especificamente Desse período Áureo do Café Final do século XIX E início do século XX Todos os casarões Todas as fazendas históricas Nosso mirante A nossa cachoeira Então É um patrimônio Inestimável Mocoquense Valorize-se Porque a cidade Que você tem Poucas pessoas têm Então A partir do momento Que o Mocoquense Começar a valorizar E aproveitar também O que ele tem aqui Aí as coisas Vão começar a mudar Bom E a dupla Mocoquense Magno e Marcel Também se apresentaram Neste domingo No programa do Bilico E é com eles Que a gente vai falar agora Magno Como que é pra você Estar aqui fazendo parte Desse programa Que é tão conhecido No meio de certas É A gente Primeiramente Agradece a Deus E a todo o nosso Brasil Porque Se não é o nosso povo Não tem Magno e Marcel A gente Temos que agradecer Primeiramente a Deus Pra nós é uma honra De estar aqui participando De um programa Tão bonito desse A gente já fez vários Programas com ele E a gente está aqui Onde a gente Fez um clipe De uma música Que chama Carro Velho e Velho Pai Nós fizemos um clipe aqui Hoje a gente está fazendo Um programa aqui Isso é um prazer Pra Mococa também E eu quero que o povo De Mococa também Prestigia o que o Magno e Marcel Está levando O nome de Mococa Pra todo o Brasil Pra todo lugar do nosso mundo Mococa está sendo bem visualizada Por Magno e Marcel É isso aí gente Tem no Youtube No Facebook Vários vídeos deles cantando Tem esse clipe Que ele falou Que foi gravado aqui Daqui a pouco Nós vamos acompanhar Um trechinho Marcial E aí Está feliz de voltar Aqui onde vocês gravaram Para fazer uma outra gravação Estou muito feliz Estou muito feliz Uma programação Uma programação Que a gente só tem que agradecer Que a gente precisa deles Como eles precisam da gente Então a gente com as mãos junto Não tem barreira Não tem barreira É isso aí É uma via de mão dupla Nesse meio sertanejo Onde um ajuda o outro E agora a gente fica com o Magno e Marcel No programa do Bili Carro de boi Que a tempo está parado O seu dono já cansado Nos deixou e foi morar com Deus Por tanto tempo Trabalhou por estas terras Nos trazendo o sustento O diploma Que me fez doidor Velha paineira Onde o gado descansava Hoje só ficou saudade De um tempo bom Que já se foi Carreiro vem Carreiro vai Tempos queridos Que não voltarão jamais Bom, e agora eu tenho a honra E o privilégio De falar com esses dois Eles que são responsáveis Por esse programa maravilhoso O programa do Bilico Bilico, seja bem-vindo Mais uma vez de Mococa Você que já é da nossa terra Ó menina Se você vê a alegria Que eu estou De estar aqui Meu Deus do céu É bom demais Ó Mococa querida Daqui Daqui eu quero voltar Não quer sair mais daqui não É o que dizem Um bom filho A casa torna Volta Volta Arruma uma moradia E fala daqui agora Eu só vou contar Calma Comer e beber E ser feliz Bilico, me fala Gostou das vozes da nossa terra Lorena Magno Marcel E todos Que estão apresentando hoje Uai Que pergunta boa Primeiramente Lorena Para mim é uma princesa É uma estrela A menina nasceu Para cantar Não é mesmo? Ó meu Deus do céu Que alegria Nasceu para brilhar Brilhar É, brilhar E eu só E eu vou dizer uma coisa Para você Eu só peço a Deus Que ilumine ela A família Para a morte Que ela Continue E brilhando Pelo caminho Da vida É isso aí Uma música dela Que tem feito sucesso Inclusive O senhor pediu E ouviu Bolinho de chuva Lembra bem Das nossas raízes Demais menina Demais Bolinho de chuva Minha mãe Fazia para nós Beber café De manhã cedo Eu comia uns 3, 4 E queria comer mais Fio Você tem mais irmão Come tudo Não, espera Tem que dividir Com todo mundo Mas era bom demais Gosto Eu sou mesmo Um caipira Apaixonado Por bolinho de chuva Ainda a menina Vem aqui E faz uma moda Do bolinho de chuva É o caipira raiz E agora eu gostaria Que o Bilico Deixasse uma mensagem Com todo esse humor E carisma Para a gente Mocoquense Mococa Eu amo você Mococa A mensagem É que você Acorde cedo Bebe um copinho D'água E faz assim Eu sou o homem Mais feliz Do mundo Porque eu moro Mococa Rudeado De um punhado De amigos Vai aqui Um beijo Do caipira Bom de bico Para você Que está assistindo Nós aí É isso aí Agora a gente Vai falar Com ele Que é da produção Responsável Por dirigir Esse programa Maravilhoso Cristiano É um prazer Falar com você E me conta Como que foi Essa junção Cristiano e Bilico Tudo bem Em primeiro lugar Obrigado Pela presença E mandar um abraço Para a Cida Que entrou em contato A gente Nós conversamos E gentilmente Trouxe vocês aqui A junção Aconteceu Depois de 20 anos De existência Do Bilico Aqui em Mococa A gente Nós nos encontramos Em São José dos Campos Onde a gente reside E eu conheci o personagem Há um ano e meio Me apaixonei Nesse Um ano De programa Nas redes sociais Nós levamos o nome Do Bilico Com esse carisma Com esse carinho Para o Brasil inteiro E fora do Brasil Hoje o Bilico É conhecido no Brasil todo Fora do Brasil E nós já estamos aí Com a turnê Iniciando a turnê Agora em Mococa Porque na realidade Nós íamos para Belo Horizonte Mas devido a chuvas lá A gente radiou E eu falei para o Bilico Bilico Vamos fazer o seguinte Acho que não é para ir para Belo Horizonte Não Acho que tem que estrear o programa De A turnê do Bilico Por Mococa Onde ele nasceu Então aconteceu Numa conversa Dentro da pamonharia Ele vende pamonha Lá no Vale do Paraíba Vende mil pamonhas por dia Lá no Vale Todo mundo lá no Vale Come a pamonha do Bilico E comendo a pamonha do Bilico A gente bateu um papo Ele apresentou o personagem E nasceu esse Esse namoro profissional Onde nós estamos aí Há um ano e meio Não só nas redes sociais Como também com o programa de rádio Nós temos um programa de rádio Na Cultural FM 107,9 Todo sábado das 8 Às 10 da manhã Ao vivo A gente interage lá Então assim É muito simples Assim como o Bilico O projeto é um projeto simples Onde eu faço a direção Produção Nós temos uma equipe Lá em São José Que não trouxemos dessa vez Porque nós resolvemos fazer Nós resolvemos tipo assim Tudo de Mococa Mídia Convidados Cantores Magno e Maciel Lorena A produção Tudo foi aqui E tudo isso graças ao Calinhos Calinhos o que? A Mato Calinhos a Mato Você lembrou né? Então a gente só tem que agradecer A gente está muito emotivo hoje Sabe? Hoje eu te confesso A gente é tão profissional Mas hoje aconteceu tanta coisa bacana Tanta coisa interessante Que realmente hoje a gente Para falar Trava a nossa voz É só agradecer ao povo de Mococa As pessoas que participaram Aqui da gravação O carinho de todos vocês Rádio, televisão Jornal Enfim Muito obrigado Tá? Muito obrigado de coração Deus abençoe E aí